Quem pode ter a bênção de Deus? Quem pode ter a bênção da comunhão com Deus? Aquele que vive em fé e arrependimento. Este é o tema do nosso Devocional de hoje e a gente vai continuar no Salmo 24. Bom dia, graça e paz. Vamos lá. Salmo 24, versículo 3. Quem subirá o monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. E aí ele começa a descrever outras coisas aqui, mas enfim, o resumo é isso aí. Sem santidade ninguém verá a Deus. Lembra que eu falei pra vocês ontem? Qual é a ideia de Davi? O templo era aberto a todo aquele que era circuncidado, aquele que era judeu. Qualquer judeu poderia entrar no templo. Mas o templo é a morada de Deus na terra? É claro que Deus, como na própria consagração do templo, Salomão disse, Os céus são os céus do Senhor, que não podem conter a tua glória. Mas era um sentido figurado e ali estava a habitação de Deus, que era o templo, que era apenas um símbolo também do próprio povo de Deus. Que nós somos a habitação de Deus, diz a Escritura. Mas enfim. Então tá ali. Aqui é a casa de Deus, o templo. O templo. Israel então é o povo eleito. Antes de Israel, nós estávamos perdidos. Não havia templo em outros lugares. Apenas em Israel. Paulo diz isso, que antes de nos convertermos, estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo. Então nós estávamos perdidos. O templo então declara o seguinte, Deus mora com Israel, Deus mora conosco. E todo israelita poderia entrar lá. Ok. O que acontecia então? O israelita achava que simplesmente por isso, mesmo que ele vivesse em pecado, ele tinha a benção de Deus. É isso que Davi está então combatendo aqui. Quem é que de fato está no templo de Deus? Quem é de fato que mora com Deus? É aquele que vive uma vida de fé e arrependimento. Vamos ver alguns exemplos disso. Em outras passagens da Escritura, dizendo a mesma coisa que Davi. Jeremias. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Ponte a porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra e dize. Ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendar os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticar-lhes a justiça, cada um com o seu próximo... E ele continua. Veja, o que ele está dizendo aqui? Jeremias está no templo. E o povo estava dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor. E aí Jeremias diz assim, não acreditem nesses caras. Jeremias está querendo dizer que o templo não era do Senhor. O templo havia sido erigido pelo próprio Deus, gente. É claro que não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte. Aquele povo estava assim, ó, templo do Senhor, templo do Senhor. E batia na mulher de manhã e de tarde e de noite em casa. Aí Jeremias está dizendo, a religião de vocês é falsa. O templo é verdadeiro, mas a maneira que vocês estão se utilizando do templo é falsa. A religião judaica é verdadeira, mas a maneira que vocês estão se utilizando dela é falsa. É falsa. Vocês estão no templo, mas vocês não estão na casa de Deus, não. Vocês podem entrar por essas portas, mas vocês não estão tendo comunhão de fato com Deus. Outro exemplo disso. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Samuel está dizendo que Deus não queria o sacrifício. Foi o próprio Deus que estabeleceu o sacrifício. O que Samuel está dizendo é o sacrifício, gente, não era um fim em si mesmo. Ele apontava para alguma coisa. Primeiro que ele apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Mas, gente, aqueles rituais no Antigo Testamento, eles eram super importantes. Assim como no Novo, o batismo, a ceia, foi Deus que estabeleceu esses rituais. Mas eles apontavam, eles apontam para alguma coisa. Agora, aquela pessoa levava e matava o bezerro, mas não matava o seu pecado. Não matava o seu ego, o seu egoísmo. É isso que ele está dizendo. Gente, qual que é o sentido de vocês trazerem o bezerro? O bezerro aponta para a morte. O bezerro apontava para a morte. O bezerro anunciava o pecado do povo. Cada vez que eles olhassem para o bezerro, eles deviam entrar em convicção de pecado. Eu é quem deveria morrer, porque eu sou pecador. Então, o bezerro era um chamado ao arrependimento. Então, por isso que ele era importante, por isso que Deus estabeleceu. Então, aqui, o que a gente tem diante desse cenário? Quando a gente ouve o negócio de Deus, Deus deu, olha, não fiquem dizendo aí templo, templo. Olha, Deus tem prazer em sacrifício. O desegrajeado vai dizer o seguinte. Ah, tá vendo? Deus não quer sacrifício. Deus não quer o templo. Ora, realmente sacrifício não temos mais, porque Jesus Cristo cumpriu. Mas temos outros situais. A ceia, o batismo, o culto, que Deus ordenou. Ah, Deus não quer mais o culto. O que importa é que eu ame. É óbvio que não é isso. O desegrajeado vai responder assim. E como eu acabei de dizer, Deus estabeleceu o culto, Deus estabeleceu o bezerro no Antigo Testamento, e a ceia no Novo. Porque cada vez que vemos esses elementos, esses elementos sagrados, que pra nós apontam pra algo sagrado, cada vez que vemos isso, nós nos lembramos que somos pecadores e precisamos a cada dia buscar, a cada dia buscar o nosso Deus. Então, ora, o que eu e você precisamos entender é justamente isso. Ah, né, o pessoal aí, hoje, diz o seguinte, ah, os religiosos só se preocupam com o pecado. Mas sim. Porque pecado é não amar. Não amar. Por exemplo, eu tenho o meu curso de criação de filhos, que está em promoção, por sinal, e aqui, eu sempre falo sobre criação de filhos aqui na igreja, e um dia, numa reunião com os pais, uma mãe perguntou, pastor, como que eu faço pra não perder a paciência com os meus filhos? É uma luta diária mesmo. Não tem uma, assim, ó, e aí do dia pra noite resolveu, porque nós somos pecadores. Então, é uma luta contra os nossos pecados. É uma preocupação constante. E eu fiz o que é correto? Então, nós temos preocupação com o pecado, porque pecar é não amar. Então, esses homens que dizem isso, ah, esses religiosos que ficam se preocupando com o pecado, pecado é deixar de amar. Então, isso é importante. Isso é fundamental. É isso que Deus está fazendo aqui, através de Davi. Está nos estimulando a fazer o que é certo. E o que é fazer o que é certo? E o que é o certo? Amar o próximo. Nossos pastores, nossos irmãos da igreja que são pecadores, nossos, as pessoas que estão ao nosso lado. Vou dar um exemplo pra vocês. Muitas vezes, as pessoas saem da minha igreja. Qualquer igreja, sempre acontece isso. E é claro que a gente erra, né? Eu sou pecador. Mas, a gente é um povo sério. Eu sou uma pessoa honesta, me esforço pra fazer o que é correto. E é muito comum, as pessoas saem, e dificilmente alguém sai dizendo assim, eu saí porque eu sou pecador. Saí porque eu quero ir pra balada. Muitas vezes, essas pessoas falam mal da gente, pra ter uma justificativa. Eu, eu, eu fui excomungado da igreja que eu era. Eu era de outra igreja, e eles me desligaram, disseram, você não pode ser pastor aqui conosco, porque você diverge de nós teologicamente. E não que eu fiquei tentando mudá-los, não, não, de forma alguma. Falei com um pastor de maneira respeitosa, com o que era meu pastor, e eles acharam por bem que tinha que me desligar, e fizeram corretamente. Você me vê falando deles aqui? Eu fiquei lá tantos anos, né, são pessoas e tal. E, meu, é óbvio, eu prego o que eu tenho que pregar, e muitas coisas que eu prego, são opostas da igreja, em relação à igreja que eu participava. Mas são pessoas, são seres humanos, eu estive lá, me ajudaram. Então, assim, por mais que eu acredite que estejam completamente errados, eu continuo pregando o que eu tenho que pregar, mas, aí, sabe, tem gente que sai da igreja, fica falando mal do cara, você vê que muitas vezes, é raiva, é ódio, né, então, enfim, então eu tenho temor das coisas. Eu fico pensando, isso aqui é o correto, isso aqui, isso que eu tô fazendo é correto. É isso que ele tá dizendo aqui. Puro de mãos, limpo de mãos, puro de coração. Eu e você devemos nos preocupar com isso. Como que nós estamos lidando com as pessoas que estão ao nosso lado? Porque, do contrário, você pode subir um monte, você pode entrar no templo e não ter a benção de Deus. Sabe, você tá, pode ir lá, vai pro culto e ora e nada acontece. Quem é que tem a benção de Deus? Esse aqui, ó. Quem é que pode subir na presença de Deus? É esse, que todos os dias busca constantemente viver em fé e arrependimento. E isso, de maneira resumida, é viver no amor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, oramos que o Senhor nos fortaleça e nos leve ao genuíno arrependimento a cada manhã, por meio da tua santa e bendita palavra, que nós possamos ouvi-la nos cultos, onde o Senhor preparar, que nós possamos ouvi-la e então praticá-la. que nós possamos ir ao templo e não apenas ir ao templo, que nós possamos participar de um culto, mas não apenas estar num prédio, uma igreja, mas que nós possamos subir realmente a tua presença. Ó Deus, perdoa todos os nossos pecados, ilumina-nos e muda-nos a cada dia, a cada dia mais e mais, transforma as nossas vidas para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu nome seja exaltado através de nós e que o Senhor nos conduza a cada dia, quebrantando os nossos corações, gerando em nós um genuíno arrependimento. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.